O CSU do Parque Piauí há tempos vive dias de abandono e de completa destruição de suas dependências. O local serve para depósito de lixo e esconderijo de marginais e de usuários de droga. E os serviços que deveriam ser realizados para a comunidade já não são mais feitos, mas as lideranças comunitárias da região sul estão reivindicando a criação de um polo da UESP para as dependências do CSU. É a que precisa, essa região é a região, além de ser rica, é a região que tem muitos alunos. Será de bom proveito e as lideranças estão trabalhando bastante em conjunto e também com as entidades que já existem aqui dentro do próprio CSU. Já se vão 37 anos aqui do CSU do Parque Piauí, mas durante todo esse tempo aqui só está acontecendo uma coisa, o abandono, a depredação e o completo isolamento de toda essa área. Pouco é utilizado em benefício das comunidades. E hoje com a promessa de reformular e transformar esse prédio, existe também o questionamento das pessoas que não acreditam. Eu vivo aqui há mais de 25 anos, trabalhando com crianças, adolescentes. Chega de promessa, Miguel. Todo dia promete, os pessoal do governo, da prefeitura, estão prometendo fazer reformas aqui no CSU do Parque Piauí. Olha, a gente já está cansado. É de gente chegando, tirando foto, hoje é eu, depois sou eu. Então a gente já não acredita em tanta mentira do governo estadual e do governo municipal. A comissão de líderes comunitários e de políticos, juntamente com o reitor da universidade, conheceram todas as instalações do CSU para viabilizar o projeto. O campus Clóvis Moura do Disseu Arco Verde, outrora foi CSU da zona leste do Disseu. E aqui nós temos o CSU do Parque Piauí. Então o que nós pretendemos, junto ao governo do estado e também com a comunidade aqui, é ter um termo de cessão desse espaço para que ele possa ser utilizado pela universidade estadual. E quanto à viabilização dos recursos para as instalações do polo da UESP no CSU, o reitor garante que tem. Do ponto de vista de pessoal docente, esse pessoal nós já temos. O pessoal docente, o servidor técnico administrativo, que já estão lá na Facime ou no Torquado Neto, eles seriam apenas remanejados para vir para esse espaço. O recurso que poderia estar faltando seria o recurso da questão da reforma física. Mas isso aí a universidade já tem rubrica em orçamento que atende perfeitamente essas condições de estar reformando e adequando esses espaços.